Nesta sexta-feira, dia 22, é o dia mundial da água e olha, a CAERN informou que o novo Poço 6 foi ativado e começa a reforçar o abastecimento de Mossoró. O diretor da companhia, o Roberto Linhares, comemorou a notícia. Apesar das chuvas que atrasaram a desmontagem da sonda do P6, acabamos de ligar o poço na rede. Ou seja, Nova Betânia, 12 anos, a parte do aeroporto, toda aquela região recebendo muito mais água do que tinha antes da quebra do P6. Excelente notícia, agregada a outra notícia que também já iniciamos, já está. Se vocês chegarem no espaço do Poço do Rincão, do P33, vocês vão ver que os equipamentos já estão todos sendo instalados. Agora é a terra plenagem, a preparação para a instalação da sonda e o início da perfuração do Poço do Rincão.